Salve, salve, galerinha! Beleza, tudo bem com vocês? Uma ponte aqui na área. Rapaz, eu joguei minha moto ali. Chegando aqui pra trazer mais um vídeozão de GTA Online. Já capricha naquele likezão nervoso aí pra tá fortalecendo o canal. Se você tá chegando aqui, mano, de paraquedas aí pelo evento de Traficantes do GTA Online, já convido você a se inscrever aqui no nosso canal, tá? Ativar a notificação pra você não perder as próximas localizações. Lembrando que a localização, elas são diárias, tá? Localização diária do evento, tá? Então, todo dia, a partir das 4 horas da manhã, atualiza as localizações. E o mais rápido possível eu vou tá gravando e trazendo aqui todas as localizações. Lembrando que se você fizer esse evento aqui, mano, e vender aí 10 itens, se não me engano, acho que são 10, se fizer durante 10 dias esse evento aqui, você vai tá ganhando muita premiação aí, muitas recompensas, né? Incluindo aquela máscara de tigre, mano, que é uma máscara muito top, beleza? Que é essa que eu tô colocando aqui do lado. E também tem essa camisa vermelha aí, tem outras premiações, boneca, camiseta. Eu falei tudo isso no último vídeo, mano. Se você não assistiu, vai tá aí no cardzinho aí, mostrando a premiação que você vai tá ganhando, fazendo esses novos eventos aí, que é o do traficante, o do depósito, né? É, do assaltante. São vários eventos que chegou agora aí nessa DLC da Drug Wars, né? Então, galera, vamos lá pra localização. Primeiro, deixa eu só falar outra coisa. Você precisa ter os produtos que você vai tá vendendo, né? Então, você tem que ter aí esses serviços ativos, né? Que você vai precisar. No caso aqui, eu tô perto aqui do meu laboratório, tá? Esse aqui é o meu laboratório de cocaína, se eu não me engano, tá? Aqui dentro, mano, você tem que ter esse produto. Você tá vendo ali na barrinha no canto? Meu produto tá quase cheio. Então, você é necessário ter esses produtos ali. Eu tô com uma, duas, três, quatro barrinhas e um pouquinho da quinta ali cheio. Então, eu posso vender esse produto. E isso são pra todos os produtos que os traficantes vão querer, tá? Todo dia vai tá mudando aí, eles vão tá pagando melhores valores, tá? Entre os produtos, tem cocaína, metafetamina, tem maconha e o ácido, beleza? Então, esses são os produtos que você precisa ter. Os serviços que você precisa ter. Mas falando disso aí, agora vamos lá. Vamos pra localização. A primeira localização, galera, ela tá aqui perto, aqui. Começando aqui pela parte do sul aqui da cidade. Vamos vir aqui, ó. A primeira localização, ela está bem aqui, tá? Aqui perto de Lira, Sul. E ver se possível levar, tá? Você vai vir pra cá, ó, nesse pontinho aqui, você vai encontrar o traficante. Eu vou pegar um teleporte, pra ficar mais fácil. Você escolhe, basta escolher qualquer evento aqui nas proximidades. Você aperta aí pra iniciar o serviço. Dá um OK. E fica clicando no botão de mira aí do seu console, do seu PC, beleza? Você fica apertando, apertando. Apareceu essa mensagem? Só você dar um sim e pronto, mano. Você já tá teletransportado pra lá. E assim você consegue se movimentar pelo mapa bem mais rápido do que você tem que ir lá andando em cada local, beleza? Cheguei aqui, como eu cheguei aqui, já apareceu a notificação ali. O produto pode ser vendido a traficantes. E a cada um deles está disposto a comprar um tipo específico de droga por um valor mais alto do que o preço normal. O preço pago pelos traficantes e a localização deles mudarão todos os dias. Beleza, vamos lá então nesse primeiro traficante aqui. Já vamos vender aqui pra ele aqui o nosso produto. Vamos ver o que ele tá pagando de bom esse traficante. Olha, mano, a praça tá lotada aqui, né? Vamos chegar aqui perto. Ele tá ali, ó. Esse que tá parado aqui. Ali encostado ali, ó. É aquele ali que é o carinha que tá querendo o nosso produto. Vamos vender aqui pra ele, ó. Esse aqui é o cara. Deixa eu tirar aqui um printzão aqui já pra salvar aqui, né? Pra nossa thumb. Beleza, printzão tirado. Vamos lá falar com ele agora. Chega aqui nele, ó. Só apertar o E. Muito bem. Esse aqui é o que tá pagando melhor o ácido. Então por 10 ácidos ele vai pagar 42.360. Então você chega aqui. Se você tiver no PC, você aperta a barra, que você já vende o máximo de drogas que você tem. Tá vendido 10 ácidos. Vamos vender aqui as metanfetaminas, as duas. O 25 mil. Beleza, confirmar. Vamos vender aqui agora as 10 unidades aqui de maconha também. Beleza, confirmei. E vender agora a cocaína. Pronto. Aí você vende tudo aqui. Prontinho. Vendi tudo. Deu meu montante ali que eu nem sei quanto aqui deu. Mas já vendemos. A segunda localização... Cara, eu tenho que ter preciso dessa boate. Ó, depois vou ter que ir lá na minha boate pra melhorar ela também. Muito bem. Vamos pra segunda localização, galera. Quando você vende pro primeiro, você vê aqui, ó. O íconezinho dele muda, ó. Tá vendo? Já ficou uma cor diferenciada, tá? Agora vamos pro segundo. O segundo traficante, mano. Eles já estão lá no norte, aqui perto da pista do Travel, tá? Então o segundo tá bem aqui, ó. Nessa aqui, próximo. A loja aqui, ó. A loja 9. Beleza? Então eu vou pegar esse evento que tá bem aqui, ó. Vou fazer o teleporte também. Iniciar a cerveja. Vou ficar clicando com o botão de mira. Pá, 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 pá. Rapidão, rapidão, rapidão. E voltei. Já fui pra lá, mano. Já vou querer transportar pra lá bem rapidinho, cara. Se tu sabia dessa dica aí, mano. Comenta aí. Se tu não sabia, já deixa aquele likezão. Se inscreve aí pra você não perder o próximo vídeo. Beleza? Vamos lá. Vamos lá, então. Quando eu chegar nas proximidades dele, já vai blipar aqui. Já vai aparecer ele aqui no mapa pra mim. Beleza? Mas ele tá na minha frente aqui. Então vamos lá. O capacete, né? Segundo esse primeiro lugar. Olha lá. Já blipou ele ali, ó. Já apareceu ali. Ele vai tá bem por aqui, ó. Ele tá nessa casa aqui, né? Frente dessa casa aqui. É, ó. Aqui nesses hotéis, ó. Olha o cara, mano. Tá aqui no hotel. Deve ser um daqueles ali, eu acho. Cadê? Será que ele tá ali atrás? Será que aquele ali... Ah, tá aqui. Ele tá escondido aqui. Vamos falar aqui com ele. Fala aí, bro. Beleza. Vamos lá. Esqueci de tirar o print. Vamos pegar aqui o print. Aí o traficante zoom aí, na alta. A gente tirava. Vamos lá falar com ele agora. Fala aí comigo, doido. Vender o ácido. Ó, esse aqui já tá pagando melhor o ácido. 42. Tem 10 ácido pra vender. Então vou vender. Beleza. Vendi. Vamos vender agora metafetamina também. Duas metas. Vendido. Vai, confirma o traficante. Vamos vender agora maconha. 10 também. Beleza. Vai dar mais cento e pouco mil aqui, hein? E vender aqui uma cocaína. Beleza. Nem contei quanto é que deu aí, mano. Mas depois que eu vou somar aí, vou colocar aqui na tela o valor que deu de cada um. Vou colocando aí na tela, beleza? Vamos pro próximo, galera. Próximo, próximo pra fechar a venda já de hoje. Vamos lá. O próximo, ele tá aqui perto dessa localização aqui, desse segundo, tá? Ele tá aqui pra trás da pista de pouso. Tá? Se você vir aqui, ó. Próximo aqui, a loja número 5, beleza? Tem dois eventos aqui perto. Então vou iniciar já nesse aqui. Beleza. Cliquei pra teleporte rapidão pra gente fazer aqui. E o vídeo, galera, vai ficar meio sem corte. Porque esse aqui tá bem fácil, né? Tá bem prático. E eu quis colocar sem corte também pra mostrar pra vocês aí que é possível fazer bem rapidinho esses eventos, desde que você tem os produtos lá já disponíveis pra venda, beleza? Já apareceu ali o ícone dele. Já vou chegar lá e você que tá bem pertinho. Então tá mais fácil. Vou até andando aqui nele. Ele deve tá aqui por trás aqui, ó. Ele sempre ficou escondido, esses caras. Aqui, ó. Eita, esse aqui é um cara malucão, hein? Tirar aqui o clientezão dele aqui. Com a mãozinha aqui, né? Pá. Então, esse aqui é o último. Vamos lá vender pra ele. Vamos ver o que ele tá pagando bem. Tá pagando bem a meta, tá? 52.500 só de meta, mano. Tá muito bom esse evento. Vamos vender aqui pra ele. Vendi já as duas. Vamos vender agora uma cocaína. Só esse aqui. Só uma, mano. 30.000. Então, só aqui já deu mais de 50.000, mano. Só nessas duas vendas, beleza? Com mais 21, 50, já vai pra 70, beleza? Vamos vender tudo aqui. Ai, cadê? Coloquei pra vender tudo. Vendê o máximo. Agora sim. Então, só aqui já vai 70.000. E mais 21.000 já vai pra 90.000 e pouquinho. Quase 5.000. Então, tudo, mano. Tá dando mais de 300.000, mano. Tudo. Então, você vender todas essas drogas aí pra eles, beleza? Então, esse é o vídeo. Galera, tá aí. Consegui vender pra todos os três. Lembrando, como eu disse, se você quer ver as recompensas que você vai ganhar aí, se você fizer essas vendas todos os dias, vai estar no último vídeo que eu gravei aí no card, beleza? Então, é isso, moçada. Espero ter ajudado vocês aí. Deixa aquele likezão pra fortalecer. Se você tá chegando, é novo aqui no canal, mano. Se inscreve aí e ativa a notificação. No final do vídeo, sempre eu coloco aqui as playlists dos eventos. Vou fazer a playlist aqui desses eventos de drogas pra estar colocando aqui também. Você tá curtindo aí, beleza? Então, é isso, moçada. Eu vou ficando por aqui. Eu sou o Mapas. Fiquem todos com Deus. E eu fui. Valeu.